Rogério Senna tem três chances de marcar. Na primeira, Alberico parece nervoso. Chega a bufar antes do chute, que sai por cima do gol. Outra falta e lá vem Rogério. Alberico faz linda defesa. Na terceira, Rogério capricha ainda mais, mas acerta a trave. Alberico ainda evita o golaço de Josué. E o São Paulo tem pelo menos mais 45 minutos para bombardear o gol do Fortaleza. Será que o Alberico vai aguentar? O primeiro tiro é de Aloísio, na trave. Danilo tenta pela esquerda. Só tenta. Mais uma vez, Danilo. A bola bate no rosto do goleiro, mas ele é mais rápido que Josué. Agora, a bomba é de Tiago. Não tem jeito. Mais uma falta. Outra vez, Rogério Senna. Vencer o duelo contra o ídolo São Paulino é bom. Ver Mazinho Lima se livrar de Souza, avançar e cruzar para o peixinho de Rinaldo é ótimo. 41 minutos do segundo tempo. Alberico vibra e a festa só não é completa porque o árbitro José Washington Alves de Souza ignora o pênalti de Fabão em dezinho. O São Paulo não desiste e o juiz ajuda de novo. Não marca a falta de Danilo Englauber. O meia cruza e Lenilson empata aos 44. Nos acréscimos mais emoção. Agora o juiz acerta. Souza lança e Mineiro é empurrado por Jorge Mut dentro da área. A vitória do São Paulo está nos pés de Rogério Senna. Mas o empate do Fortaleza está nas mãos de Alberico, que vence o duelo e sai de campo consagrado. A vitória do Fortaleza está nas mãos de Alberico, que vence o duelo e sai de campo. A vitória do Fortaleza está nas mãos de Alberico, que vence o duelo e sai de campo.